André, você até comentou que durante a fase de namoro eles chegaram a realizar uma viagem para a África. E há especulações, algumas informações que indicam que esse é o destino, inclusive escolhido pelo casal, para a viagem de lua de mel, que não deve acontecer imediatamente após a cerimônia, não? A lua de mel vai acontecer provavelmente no final do ano. Semana que vem, já oficialmente como casal, Harry e Meghan vão participar de compromissos oficiais, uma festa do príncipe Charles, já estarão em Londres. Essa viagem que deve acontecer no fim do ano, claro, é cercada de mistério, algo que ninguém fala para onde eles vão. Eles tentam se preservar do assédio da mídia, até porque, até por tudo o que aconteceu com a mãe de Harry, Diana, que foi morta durante uma perseguição de paparazzi em Paris. E desde então, a cobertura da mídia, a cobertura da mídia britânica sobre os assuntos da família real mudou. Agora existe uma autocensura, existe um limite que já é autoimposto pelos jornalistas para evitar esse tipo de assédio, para evitar esse tipo de perseguição. Algumas fotos que são inapropriadas sequer são publicadas. E por outro lado, Harry e William oferecem situações, convidam jornalistas para muitos eventos que também fazem questão de dar entrevistas informais. A gente repara que quando os príncipes chegam em algum evento, tem os jornalistas, eles sempre falam alguma palavrinha, fazem alguma graça. É uma troca entre eles e os jornalistas para que se evite esse tipo de assédio. Então, por tudo isso, a imprensa coloca limites na cobertura. A gente vê, por exemplo, que Meghan, o vestido de casamento de Meghan, não foi divulgado até o momento em que ela entrou no altar. Ninguém sabia quem era a designer. Só agora chegou essa informação. E a lua de mel também não vai ser divulgada. É um detalhe guardado a sete chaves. Eles vão querer um pouco de privacidade. Eles vão querer curtir como casal. Aí sai o príncipe, sai a duquesa e entra as pessoas, o marido e mulher, Harry e Meghan. É o bem-estar do mundo.